Toda buceta tem um lado mais que especial Trate todas com carinho de igual pra igual Frango assado e perna aberta Não se discrimina Pois fuder é meu trabalho Vuceta é minha fuma Xoxota é minha doutrina Tu sabe como é meu palco Não é usuário, ele é viciado em mulher Se ela geme chamando meu nome Fala que eu sou seu homem Por que? Vuceta não se come Vuceta se consome 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 Vuceta não se come Vuceta 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 Sabe não se come Vuceta Vuceta Sabe na buceta Nessa piroca vai frilhada Puta Toda buceta tem um lado mais que especial Trate todas com carinho, de igual pra igual Prango assado e perna aberta, não se discrimina Pois fuder é meu trabalho, buceta é minha forma Xoxota é minha doutrina, tu sabe como é meu pau Não é usuário, ele é viciado e mulher Se ela geme chamando meu nome, fala que eu sou seu homem Porque buceta não se come, buceta se consome 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 Desce, desce porrada buceta, sobe a porrada buceta Desce na piroca, minha filha da puta Sobe na piroca, minha filha da puta Bala na piroca, minha filha da puta Seu puto Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado